Olá, meu nome é Laís, eu sou uma mulher negra, lésbica e eu sou psicóloga. Eu queria começar esse vídeo com um questionamento. Quantas mulheres negras e lésbicas você vê representadas nas mídias, nos filmes, na TV, na política, na ciência e na psicologia? Esse lugar ao qual eu pertenço, socialmente, ele me afeta de diversas formas e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre ele. Eu queria começar pela minha adolescência. Foi quando eu comecei a me descobrir e comecei a me calar. Porque aquela voz que gritava dentro de mim não podia falar. Não podia ser ouvida pelas outras pessoas. Não era aceitável, não era bonito, não era saudável. Porque eu fui educada dessa maneira. Acredito que muitos de nós fomos. Então, eu sabia que eu era diferente. Mas eu não queria saber como eu era diferente. Só depois, essa voz foi ficando cada vez mais alta, mais forte e ensurdecedora dentro de mim. E eu tive que me expressar. Eu tive que buscar referências, que eram poucas. Eu tive que viver como uma mulher lésbica, pra entender o que é ser mulher lésbica. A partir desse momento que eu comecei a me afirmar e que eu comecei a ver a importância dessa causa e a importância de me identificar enquanto mulher lésbica. Porque a nossa comunidade precisa se identificar, precisa se afirmar, precisa falar cada vez mais alto, pra que a gente possa afirmar os nossos direitos e as nossas causas. É por isso que na minha atuação como psicóloga, eu procuro amplificar essas vozes e eu procuro atuar de forma combativa contra qualquer forma de violência ou desrespeito contra os direitos e contra as pessoas LGBTQIA+. E é por isso que eu tô aqui hoje falando pra vocês.